Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a FICAPE. 57, 26, 55, 60, 50, 29, 52, 06, 10, 47. É sorte, é a FICAPE. E o sortudo que levou dois aparelhos de ar-condicionado mais cama box é... Josepe, morador do bairro Cachoeira de São José dos Pinhais, final do telefone 6741. E hoje tivemos também 141 sortudos que bateram na trave com quatro dezenas e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra você também. O próximo sortudo pode ser você, não perca mais tempo. Baixe já o aplicativo, porque é sorte, é a FICAPE. Isso é nosso!